Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser minha rotina hoje da academia e minha alimentação durante o dia todo. Então eu espero que vocês gostem, se vocês gostam desse tipo de conteúdo já deixe seu gostei, se inscreva no canal pra fazer parte da nossa família. E é isso aí, como eu mostrei pra vocês, eu vou tomar café agora com uma receitinha que eu fiz. Eu vou pra academia e vou mostrar um pouquinho, acho que pra vocês de lá, tá bom? Então bora partir! Bom, pra essa receita a gente vai precisar de uma banana, um ovo, canela a gosto, tá? Pra quem gosta de canela, aí você coloca a gosto, eu gosto bastante. Vamos precisar também de aveia em flocos, pode ser flocos finos, grosso, dependendo do qual seu tipo de gosto, tá gente? E a goma também, você não pode esquecer da goma. Então tá todos os ingredientes, é a banana, canela, o ovo e a goma e a aveia e eu vou mostrar pra vocês como é que a gente tem que fazer. Você vai amassar toda a banana, vai ficar desse jeito, vai quebrar o ovo, vai colocar de duas a três colheres de goma, dependendo do seu preparo, tá gente? Dependendo da quantidade, eu coloquei aqui duas colheres de goma, tá? E vou botar a canela a gosto, como vocês estão podendo ver, ó. Eu coloco bastante canela, dependendo do seu gosto, tá gente? Aí você vai colocar a aveia em flocos finos aí, mas você coloca se você quiser, mas eu gosto muito de colocar porque eu acho que isso dá um preparo bacana. Já você vai pegar uma frigideira anti-andeirante e vai colocar todos os ingredientes, quando você fizer aquela misturazinha assim, toda, misturou todos os ingredientes, aí você vai colocar na frigideira. Você vê como é que ficou a consistência. É gostoso, é bom pra quem malha, pra quem quer fazer dieta, pra quem quer perder peso, vale muito a pena, tá pessoal? E aqui, tô já, né, na esteira aí, gastando um pouquinho da minha energia, como vocês estão podendo ver. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, ó, como é que é lá na academia, ó. E agora eu vou mostrar um pouquinho da aula de jump, que eu amo muito. Ela fica assim, perto da minha casa, sabe? É uma academia assim, pequena, mas que tem bastante coisa pra você. E aqui é a aula de jump, gente. É muito legal a aula de jump, eu sou apaixonada por essa aula. Já quando eu cheguei da academia, não vou comer muita coisa pesada, eu vou comer somente safatinha de maçã e três pedacinhos de torrada. Gente, eu tomo dois dedinhos de café, porque se eu não tomar um pouco de café, eu fico com muita dor de cabeça. Então, eu vou... Esse vai ser meu café da manhã depois da academia. Já no meu almoço, eu vou comer esse... Já nessa minha comida, eu vou comer um franguinho grelhado com salada e arroz, tá gente? Esse é meu lanchezinho da tarde. É uma tapioquinha simples, com um pouquinho de atum e suco de acerola, tá gente? É esse somente que eu vou comendo com mais nada. E à noite, eu vou tomar somente esse copo de leite com uma canela, tá? Eu não mostrei pra vocês, mas no intervalo eu comi uma frutinha ali. Essa é minha alimentação. Eu como somente isso, tá gente? Eu não sou muito de estar me desfazendo das coisas assim, não. Eu como somente o que é preciso. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vou estar finalizando agora. Aí vocês viram a minha rotina todinha que eu fiz pra vocês de alimentação. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu esqueci de mostrar pra vocês um produtinho também que eu estou usando. Que é esse aqui, ó. Que eu estou usando antes do ir pra academia. Que ele dá super resultado pra quem quer perder gordurinha localizada. Tem problema com celulite. Ele ajuda bastante. Eu já usei uma época e voltei a usar novamente. Então é isso aí, gente. Tô finalizando aí esse videozinho pra vocês. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei. Que isso é muito importante pra divulgação do canal. E também pra divulgação do nosso vídeo. E não se esqueça de se inscrever. Compartilhe esse video com a amiga, com a vizinha. Compartilhe no grupo do WhatsApp. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo video. Tchau. Tchau.